Onde dá confusão de fora, um momento perfeito Parece estar aqui, mas depois evapora Onde dá confusão de fora, passa uma centelha E pega fogo como gasolina Conheço as noites do fim do mundo, mas não consigo evitar Palavras cruzam o ar e queimam, não há como me esquivar Por mais que eu tente, me acertam em cheio Por mais que eu tente, é como um carro sem freio Noite e dia, o refrão é sempre assim Noite e dia, eu faço por você o que você fizer por mim Eu faço por você o que você fizer por mim Fizer por mim Noite e dia, o refrão é sempre o que você fizer por mim